Circula na mídia esta matéria, mas afinal, o que é a neurite óptica? Fique comigo até o final que eu vou lhe explicar brevemente o que é essa doença e como você pode se prevenir. A neurite óptica é a inflamação do nervo do olho. O nervo geralmente ocorre em um lado só, mas eventualmente pode acontecer dos dois lados. Os sintomas da neurite óptica são embaçamento da visão e algumas vezes dor nos olhos, algumas vezes dói quando você movimenta os olhos para um lado, para o outro, para cima ou para baixo. Tratar a neurite é importante que seu médico, sua médica, lhe prescreva anti-inflamatórios, algumas vezes anti-inflamatórios hormonais. E indo além, alguns estudos mostraram que a neurite óptica tem relação com baixa de algumas vitaminas, sobretudo a vitamina B12. O diagnóstico é feito através de exame clínico, geralmente feito pelo médico oftalmologista e pode ser eventualmente feito também pelo médico neurologista ou médico clínico. E se baseia no exame mesmo do fundo do olho, através de algumas lentes, e da estimulação com luz e se observa como está o reflexo luminoso das pupilas. Algumas vezes utilizamos o campo visual computadorizado e, eventualmente, o exame de tomografia de coerência óptica mostra um certo inchaço na região da chamada cabeça do nervo óptico. Se você cuidar adequadamente e procurar um médico logo que você tenha os primeiros sintomas de turvação visual, dificilmente você vai perder a visão por causa da neurite óptica. E é possível você ter uma perda acentuada somente naqueles casos em que você não faz o tratamento. Você já teve algum sintoma de turvação visual? Coloque suas observações aqui no comentário e eu vou ter a máxima satisfação em elaborar um novo conteúdo. Me siga e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você entende que vão se beneficiar desse conteúdo. Um grande abraço e até a próxima!